Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Rafa Matheus, seja muito bem-vindo ao canal Mulher Entranadíssima. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar pra maternidade da Maju, porque o meu, tudo que eu vou levar eu já mostrei no vídeo de comprinhas da mamãe pra maternidade. Como eu mostrei no vídeo de presentes da Maju, ela ganhou duas bolsas maternidade e ganhou uma mochila. Mas como eu não queria levar nada pingado, vamos dizer assim, nem várias bolsas, eu decidi levar essa aqui, que a madrinha dela me emprestou, e a minha, que vocês já viram no vídeo de comprinhas. Então eu vou assim pra maternidade, vou levar isso aqui. Bem gente, mamãe de primeira viagem, ansiosa que sou, decidi então levar uma mala, uma mala pra mim e uma mala pra ela. E na mala dela, vou chegar aqui com a câmera pra vocês poderem ver, a bagunça do berço. Tá dividido em saquinhos, tá vendo? Saquinhos, saquinhos, e aqui embaixo da manta tem mais saquinhos. E aí gente, eu achei assim mais fácil de organizar do que você ir empilhando as roupinhas, né? Primeiro saquinho aqui, eu escrevi, eu mesma escrevi num post-it e costurei só pra não na hora lá, né, não sei, ficarem confusos, não saber o que colocar, eu já escolhi então. Vai ser essa roupinha toda branca. Aí dentro desse saquinho, deixa eu tirar aqui pra vocês. Nesses primeiros saquinhos aqui são todos iguais, só que dois tem toquinha e sapatinho meio em luvinha, e dois não. Então nesse saquinho eu coloquei aqui, calma aí. Um macacãozinho, que eu comprei os quatro com o mesmo vendedor. Um bórezinho, que já se amassou todo. Jão de pé. Ó. Manta. Né, uma manta bem no tamanho bom. Ó. A manta. Aí tem a luvinha, que já tá dobrando a coisinha assim, né? Essa aqui é a luvinha. O que eu fiz? Virei. A meiazinha. Um sapatinho. E a toquinha. Então, em dois saquinhos desse tem igual a mesma coisa, só muda a cor. Que é o branco e o vermelho. Tá igual. No saquinho do rosa e do bege, não tem toquinha e luvinha e sapatinho. Só tem as roupas e meinha. Tá? Eu nem sei se ela vai chegar a usar, né gente? Eu sei que a branca e a vermelha ela vai usar, com certeza. Deixa eu tirar aqui pra guardar. E aí, claro, em cada saquinho eu botei duas fraldas. Aí vai esse cobertorzinho que eu comprei. Pedem pra levar, né? O cobertor. Tô levando o extra. Mais um joguinho de roupa. Aí tem aqui um macacão, um bode. A madrinha dela deu essa partezinha aqui vermelha e rosinha, que tem luvinha, sapatinho. Mais um kitzinho de bode com calça. Aí aqui tá indo duas toalhas e quatro fraldinhas de boca, tá? Por precaução, né gente? Tipo, uma toalha caiu no chão, tem outra lá, né? Pra precaução. Aí aqui nesse saquinho tem três coeiros. Vocês estão vendo? Tem dois aqui e um aqui no meio. Então, três coeiros. Duas fraldas grandes. Pra forrar aqui no meu arido, né? Que vai ficar comigo. Fralda. Aí aqui eu coloquei mais duas, quatro, seis, oito, dez, doze. E o saquinho higiene. Que vai aqui. O sabonete granado. Lenço umedecido. Eu coloquei um vidrinho de álcool 70, mas creio que eu não vou usar. Uma hipoglose. E aqui um saquinho com cotonete e algodão. Que eu acho que é o que eu vou usar isso aqui, mas tudo bem. Então é isso. Me deixem aí nos comentários se eu tô levando tudo certinho. Se eu tô levando muita coisa. É aquilo, gente. Mãe de primeira viagem, a gente se leva tudo, né? E olha que eu diminuí, hein? Que eu fiz lá no Instagram. Quem me acompanha no Instagram. Eu fiz lá os stories e falei assim, e aí mamães, me ajudem. Tem muita coisa ou tá bom? E aí alguém falou assim, ó, tem muita coisa. Tira um pouquinho, tira isso. E aí eu fui tirando e cheguei nessa arrumação. E aí me deixem nos comentários se vocês acharam que tá certinho. Que eu tô levando pouca coisa. Que eu tô levando muita coisa. Que eu quero saber. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô dividindo um pouquinho a maternidade aqui com vocês. Tô toda pra minha Maju chegar. Pra poder apresentar ela pra vocês. E é isso. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar aquele curtir aqui pra mim. Se inscrever no canal. E me seguir nas redes sociais. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí